Você me ama? Que tantão? Mais um tamanho Mais um tamanho, que tamanho? Aproveita e me dá um abraço Coisa linda, né? Eu faço tudo por essa bichinha aqui, sabia? Ela sabe que ela foi um sonho realizado Olá pessoal, tudo bom pra vocês? Primeiro não tá nada bom hoje, porque hoje eu assisto na feira 13 Eu gostei de muita coisa, muita tragédia hoje aqui comigo Então eu vou contar pra vocês, então bora lá Gente, então meu nariz tá entupido desse jeito Então por isso eu vou estar escutando minha voz meio assim Porque hoje aconteceu uma coisa muito trágica Principalmente com uma coisa que eu uso muito, né? Vocês já devem estar pensando o que é O celular, aconteceu uma coisa com ele Eu já vou mostrar como que ele tá pra vocês Porque hoje então eu chorei muito por causa disso Eu só fiz uma maquiagem mesmo por cima pra vocês não ficarem vendo Mas eu quebrei meu celular Então vai ficar um pouquinho sem vídeo por enquanto pra vocês Tipo assim, quando eu vou fazer vlog na rua Vai ficar um pouquinho sem vídeo disso pra vocês, tá bom? Então eu vou fazer vídeo aqui em casa com a câmera, né? Que eu tô usando Mas celular vai ficar um tempinho, né? Sem usar E ele acabou de apitar Então O meu celular Que, né? Quebrou a tela É o Moto X Então Olha o que aconteceu com ele Né, gente? Uma tragédia, é isso Fica pelo menos, sei lá Uma semana sem usar o celular Você não consegue ficar uma semana sem usar o celular O celular parece que é sua vida, assim, ó É sua vida, seu celular Então Aí ele ficou todo assim Todo Trincado, assim O vidro Só que o problema É que eu não tinha película, gente Então Quebrou o vidro mesmo do celular Aí hoje eu vou levar lá na assistência técnica E vamos ver quanto que eles vão cobrar Se eles cobrarem muito caro Vale, né, gente? A pena comprar outro Mas, ó Ele tá assim E quando eu clico nele Só fica aparecendo só um pouquinho Do azulzinho do fundo Só que eu não consigo clicar nele, sabe? Eu não consigo pôr minha senha Então, gente Hoje quando eu cheguei Quando eu clicava, assim, nele Tava só uma partinha preta E agora Olha, ele subiu muito o preto Só tem essa barrinha agora Preta A azul Então O preto, não sei Tá cuidando a tela toda, assim Do celular Sei lá Mas olha o tom de mensagem que aparece Então, tipo assim Quando chega a mensagem Eu fico Não posso mexer Então, pessoal Eu vou, mais ou menos, assim Falar o que que aconteceu O que que eu fiz, né Pra o celular ter quebrado Foi, tipo assim Eu tava, né Eu vou pegar tudo que eu estava usando No momento mesmo Tipo assim Eu tava lá no pátio, assim Da escola mesmo E eu tava com o meu dinheiro Assim, vamos fingir que cadê o meu dinheiro A capinha era o meu dinheiro Vai Aí eu tinha pegado o celular E pôs assim, ó Segurei junto Tudo bem Aí eu peguei minha garfinha de água Pus, assim, no braço, ó Tava assim Aí eu fui pegar o papel, né Que eu tinha comido o lanche E fui jogar no lixo Eu não sei o que que eu fiz Que eu deixei o telefone cair no chão Aí A primeira coisa que eu pensei foi Vixe Fudeu Agora, o que que eu vou gravar vídeo Né Tudo bem Eu tenho câmera, essas coisas Mas eu vim fazer vlog pra vocês Então, aí O que que eu fiz Eu comecei a chorar Quem não vai chorar O que que eu sou o celular que eu ia no chão Trincado Aí eu fui lá na diretoria lá E liguei pra minha mãe Aí, né Ela já tava sem mente tudo Porque, gente Assim Quando o telefone cair no chão Eu não consigo falar, assim O que aconteceu Se eu falar Aí começa a chorar Então eu falei Oi diretora Você pode ligar pra minha mãe E falar pra ela Porque, gente Se eu falasse Eu não conseguiria falar Porque eu fico chorando Assim, quando eu vou falar Então Não dava Então, aí Ligou lá pra elas Tudo bem Aí Minha mãe não ficou brava Nem nada Porque ela falou assim Gente, não adianta ficar brava Nem nada Porque O que que vai adiantar Você ficar brava Gente, vocês também deu isso? Gente, você não dá E olha Tá novinho atrás Tipo assim Por que que o celular Tem bem que cair de vidro Assim, né Não pode cair do outro lado Assim, não, não Tem que quebrar o celular, né Mas Agora eu vou lá Na assistência técnica E eu tô acelhando mesmo Tá, gente E torça por mim Por quanto vai ficar Porque eu quero meu telefone de volta Tá, então Ai, eu vou falar Mas Não, gente Tô chegando meu E eu vou falar Mais ou menos assim Algumas coisas Que eu consigo, né Ainda, tipo Assim, fazer Eu consigo, tipo Carregar ele Tipo, ou ele carrega Passar as coisas Assim, pro computador Normal Só que a única coisa É a tela Eu não consigo mexer Por causa dessa tela trincada Entendeu? Então, pessoal Torcem por mim Que o preço fique bom, né Porque eu quero meu celular de volta Né Então É isso Agora eu vou lá ver Quanto que vai ficar, né O preço Então aí eu volto aqui E falo pra vocês do preço Beijo Oi, pessoal Hoje eu vim aqui Pra terminar o vídeo Judo com a Zabeta Pra falar só um pouquinho Sobre o celular Que a Zabeta Quebrou na escola Que ela deve ter falado No começo do vídeo Que ela tá super triste Mas isso aconteceu Mas isso aconteceu, pessoal É no dia 13 de fevereiro Na sexta-feira 13 Nessa vez que aconteceu Muita coisa aqui em casa Eu perdi meu cartão de crédito Essa Zabeta Deixou o celular dela cair Enfim E hoje é dia 26 de fevereiro Nesse tempo Eu tentei consertar o celular Tela Levei na assistência técnica Pessoal Me cobraram 600 reais Pra consertar o celular E eu falei pra Zabeta Não compensa E eu tentei levar E ela ficou super triste Porque vocês Jovens de hoje em dia Não conseguem ficar sem celular Então eu acabei levando Em outras assistências 400, 450, 480 Eu cheguei numa conclusão Com a Zabeta Que não compensa consertar Que quebrou a tela Ela mostrou pra vocês Tinha que trocar toda essa tela Que tem nele A ideia do celular É que seria o cérebro O Acredito do celular Que é a parte mais importante Então, assim Na verdade mesmo Não compensava Então eu falei pra Zabeta Pra esperar mais um pouco Que não sei quando Eu vou poder Comprar outro Mas eu falei pra ela Aguarde, né Então eu vim aqui hoje Só pra terminar O vídeo com ela E pra dizer pra ela Que assim Não sei quanto Que eu vou poder Comprar outro Então aqui, olha Eu não conseguia ver você triste Era isso que eu queria Dar surpresa pra ela Por isso que eu queria Participar do vídeo No final Olha, a Valentina Não gosta de ver ela chorando Olha só Então eu comprei um celular Pra ela Porque mãe É mãe E eu sei O tanto que ela Adora Adora Falar com Com os amigos Gravar os vídeos E ela não ia poder Fazer mais os vlogs E acabei comprando O celular pra ela Que é o mesmo dela Só que mais atualizado Que era tudo que ela queria Que era tudo que ela queria Que você não esperava, né Tava escondido aqui Atrás de mim Você escolheu o preto Escolheu o preto Que é o novo Moto X Segunda geração E depois você faz um vídeo mostrando Você me ama? Que tantão? O tamanho Mais o tamanho Que tamanho? Aproveita e me dá um abraço Coisa linda, né? Eu faço tudo por essa bichinha aqui Sabia? Ela sabe que ela foi um sonho realizado Gostou? Se você gostou Deixe seu like Se você acha que ela merece um joinha Deixa um joinha pra ela, tá bom? Hum, linda Que coisa gostosa Então é isso, pessoal Beijo e até o próximo vídeo Tchau Depois ela mostra direitinho tudo que vem no celular, tá bom? Tchau Tchau Coisa gostosa